E assim colocar assim, e daí a outra vai pro Gustavo, daí tem assim colocar, assim. Mas isso aí não vai ser pra eles, né? Ah, mas só pra dizer, só pra mostrar, né? Deixa no fundo o exame. Não, quer ver como é? Não, mas é que a hora que eles veem isso aí já vão se ligar, né? Aqui o exame, tá? Tá, daí assim, daí eu fiz uma cartinha, assim. E daí eu vou colocar isso aqui, ó. Pra ela olhar assim. Assim, tá? Eu acho que ficou tudo torta a filmagem, mas tá tudo bem. É, eu preciso filmar reto. Não, mas pode falar. Assim eu pensei, amor. Então tá ótimo. Só que tem que levar assim bem. E daí ela vai tirar... Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vou furar aqui e deixo por baixo isso aqui. Será que eu deixo o exame em cima ou o caixinho em cima? Caixinha em cima. Caixinha? Pode deixar assim, deixa assim. Tá, daí eu vou fazer assim, ó. E a do Gustavo, eu vou usar a mesma caixinha que eu usei pra você. Eu pensei em colocar... Ai, tem camiseta dele aqui. Esse é o do Guga, né? Eu não podia colocar isso aqui. Vai ser o do Guga. Vou colocar assim. Amassadinho, pra gente ver. Assim. Ó, daí ele vai abrir e vai se ligar, né? Na hora. Vamos. Calma! Rápido, homem. E aí, fechadinho. Isso, então. Tá. Tchau, gente. Até. Já gravamos tudo, né? Olha aqui. Aô. Tchau. Malu. É? O gatinho. Luma. O macaquinho. Eu não posso aproximar a câmera. Reserveremos juntos, então. Então, vamos abrir. Por que esse negócio? O que que tem? Esse é pra mãe, na verdade. Ah, tá. Vê se ela consegue fazer. Vovô Aloysia e vovó Marilene. Tem que ser. Vovô Aloysia e vovó Marilene. Ação feixada. Tchau, tchau. Vovô Aloysia e vovó Marilene. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que tem? Esse é pra mãe, na verdade. Ah, tá. Esse ela consegue fazer. A Luiz e a Marilene. Tá aí, daí. Pegue o caderno. O primeiro, sem mostrar que dá pra fazer. Leia com a Luiz, ela. Quando o amor de duas pessoas não cabe mais no peito, nasce uma outra vida. Agora, Dendrim, batem dois corações por vocês. Batem dois corações por vocês. Você tá grávida? Que eu e o João possamos ser para o nosso filho? Você tá grávida? Caiu, gente. Não consigo nem filmar. Eu já tinha falado. Você tá grávida? Ei, filha. Dá um abraço pra tua mãe ali. Deixa eles abrem tudo. Abre tudo, vai até o final. Olha o cheirinho, meu Deus. Ai, meu Deus. Vovô coruja. Vovô coruja. Bom, agora eu já posso, né, cara? Ai, meu Deus. Ela beijou, né? Ela beijou, né? Ela beijou, né? Ela beijou, né? Tem a outra por baixo, né? Vem cá agora. Olha aqui, ó. Olha a luz, vem aqui, ó. Agora tem que fazer a foto. Dá um tchau, então, pra tu te ligar. Uhul! Vovô coruja. Vovô coruja. Vovô coruja. Obrigado.